Fala, vendedor! Beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês dois plugins, duas ferramentas que eu utilizo muito aqui no meu blog pra que eu possa criar, ou até mesmo em outros projetos, pra criar páginas. Pode ser até mesmo página de venda, página de captura, depende muito como você vai utilizar essa ferramenta, tá? Bom, esse primeiro plugin seria o Elementor Page Building, o Elementor, criador de páginas, construtor de páginas e o outro também chama o Duplicate Post. Esse plugin, ele cria páginas, é o que eu vou mostrar pra vocês na tela do computador. Esse daqui, Duplicate Post, seria você duplicar a página pra você que não fique fazendo trabalhos iguais, se você só apenas duplica a página e só mexe uma coisa ou outra pra que você possa criar uma página igual a outra, digamos assim. Quando você for a entrada na página, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a presença entra na página, nessa parte de páginas, né? Vai ter uma parte na qual você vai duplicar ela, e vai mostrar aqui pra vocês. Ó, por exemplo, aqui ó, fiz o teste, né? Vai aparecer aqui, ó, clonar. Quando você clica em clonar, ele vai criar uma outra página igual a essa. Aqui eu já fiz esse teste, tá? E vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem estar criando a página dentro do Elementor. Aqui é a parte na qual você pode criar, editar aqui em cima, colocar teste, ó, ele ficou aqui teste. E também, o importante, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês o negócio. Quando você tem que mudar essa parte, ó, ele vai estar padrão, você tem que colocar em canvas. Por quê, ó? Eu vou mostrar pra vocês na página, na hora da edição, ó. Ó, vai estar assim, ó. Muito legal, você viu como deu esse efeito aqui? Depois, ó, se tiver como padrão, vocês vão verificar como vai ficar, quer ver, ó. Você viu que ele apareceu tudo, sem nada aqui em cima, tá? Esse aqui é, na verdade, quem quer admin, tá? Por isso que tá aparecendo isso aqui, mas, ó, tá tudo em branco a página. Agora vamos verificar quando você deixa padrão. Olha lá, ó, apareceu tudo isso aqui, ó. Apareceu o cabeçalho, é... Lateral também. Então, isso aqui não é desejado pra quem quer fazer uma página de venda, pra quem quer fazer, é... Alguma coisa do tipo, assim, mostrar um produto, né, ou vídeo, fazer um vídeo com botão, entendeu? Então, assim, é bem legal você estar utilizando essa ferramenta de uma forma com que ela seja branca, que é, no caso, Elementor Campus, tá? Tô só uma rascunha aqui. Bom, enfim, esses são os dois plugins, tá? Que vocês podem estar utilizando e abusando no seu blog. Eu vou mostrar aqui pra vocês a edição. Eu já criei alguma coisa aqui, ó. Mas eu vou deletar pra mostrar pra vocês passo a passo, tá, ó. Aqui. Bom, pra você estar criando, então, uma página pra colocar duplicações, no caso, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, você vai entrar nessa parte de baixo, ó. Você quer apenas colocar um vídeo, igual esse aqui, ou você quer criar botões em duas colunas, que é esse aqui, ó, que eu coloquei. Você pode colocar duas colunas aqui, ó. Você pega e seleciona, ele vai colocar embaixo. Se você quiser o outro aqui embaixo, você vai colocar aqui, ó, o outro de baixo também, entendeu? Ele tem duas colunas e aqui um de baixo. E aí você vai adicionando. Vamos jogar, então, um vídeo do YouTube. Vou pegar e copiar esse vídeo aqui. Ó, vou jogar aqui em cima, arrastei e ele vai aparecer umas opções aqui ao lado. Eu vou colocar aqui o link aqui, ó, do meu canal. Beleza? O tempo que você pode começar, que é, se você quer que ele reproduza automaticamente, no mudo, ficar repetindo o vídeo. Pode tirar aqui também o players, tá? As informações do vídeo. Normalmente, quando eu quero deixar assim, eu deixo bem zerado mesmo, sem nada, tá? Aqui ele não sumiu porque ele bugou um pouquinho aqui. Outra coisa que você pode estar mexendo, ó, seria a animação. Ó, que legal, ó, ele desce, ele vem do lado. Eu, esse aqui, como é o primeiro vídeo, eu vou deixar assim, ele aparecer desse jeito. Bom, esse aqui você já colocou um vídeo, então. Agora, a questão é, você colocar também um botão abaixo. Lembra que eu dividi aqui, ó, em duas colunas, ó? Então, vamos colocar um botão aqui de teste, tá? Aí, aqui, ó, você tem o azul, verde, laranja e vermelho. Aqui é o texto, por exemplo, sei lá, curso marketing. Vou dar aqui um exemplo aqui pra vocês, tá? Eu deixo, normalmente, esse tá grande, tá? Claro, você vai escrever aqui certinho, assim, ó, curso marketing digital. Vai ficar bem legalzinho, assim, bem bonitinho. E o link que você, ó, pessoal, quando clicar, vai abrir a janela, tá? Se você quiser também, colocar aqui, ó, YouTube, ó, um ícone. YouTube. Bom, aqui tá o certo. Avançado. Tem outra parte aqui pra você abrir em outra aba. Ah, tá, aqui, ó. Em outra janela, tá? Bom, você criou um botão aqui. Fechou. Aí, você vai criar outro botão. Pra você voltar nas opções, você clica uma vez, duas vezes. Aí, você vai, novamente, criar um outro botão aqui. Criar um verdinho mesmo. Vamos fazer assim, ó, teste. Ou, às vezes, é o e-book, ó, download e-book. Deixar aqui como verde mesmo. Tamanho grande. Aqui é o link, tá? Enfim, coloque sempre aqui, ó, abrir uma nova aba. Porque a intenção não é fazer ele sair dessa aba aqui, é dessa pasta, tá? Coloque aqui, ó. É legal, ó, ó, o efeito que ele dá. Vou colocar aqui, ó, da direita pra esquerda. Tá? Ele vai vir por aqui. E esse aqui, ó, eu esqueci até de mostrar pra vocês. Bom, aqui já foi criado o botão. Agora eu vou editar este daqui. Que vai vir da direita. Isso. Bom, aí eu viro aqui embaixo. Vamos fazer assim. Tá? Vamos criar outros botões aqui também. Pra dar um exemplo. Não vou colocar nada no botão, tá? Porque eu já mostrei pra vocês como faz o botão. Só pra vocês verem as transações. Que legal, ó. Acho que é da esquerda pra direita e da direita pra esquerda. Beleza. Bom. Agora salvar rascunho. Vamos ver aí como ficou esta página, tá? Vou fazer o teste aqui, ó. Ó. Ó que legal, ó. Fez o efeito aqui. Daí quando você vai descendo, ó, tá aparecendo, ó. Você viu que legal? Então, é uma ferramenta. São duas ferramentas muito boas. O Elementor é bem completo, né? E a outra parte também de duplicar, se que se queira, né? Duplicar a página. Você só vai lá e clicar em clonar. Você vai em duplicar. Que é no caso clonar, na verdade, né? Você clica em clonar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ele vai dar uma carregada novamente. E vai ter aqui como teste rascunho novamente, ó. Aí, ó. Ele copiou aqui. Fez uma duplicação de uma página, tá? Então, é muito fácil você estar trabalhando com essas duas ferramentas. Se você queira, então, saber mais. E se você queira ter um blog também. Eu recomendo fortemente você ter um blog profissional. Que seria o caso de você utilizar a plataforma, a hospedagem, HostGator, que eu utilizo no meu blog. É muito legal. E também eu tenho o template, o tema, né? Do meu blog também. Vou deixar aqui embaixo. Que é o Adopter Conversion. Se você queira realmente ter um blog profissional. Na hospedagem você vai pagar R$30,00 mensais. R$30,00 por mês. Atualmente, né? Que eu estou fazendo esse vídeo. E pra você comprar um domínio. Que no caso é o minhacasameutrabalho.com Custa R$50,00 ao ano. Então, é muito barato mesmo. Então, se você também queira trabalhar com blogs. Eu vou deixar aqui os links que eu utilizo, né? De hospedagem, domínio. E também o tema do meu blog, tá? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Mas também, se você queira também se inscrever no canal. E gosta de assuntos relacionados a negócio online, empreendedorismo e marketing digital. Se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Ou aqui embaixo. E lembrando, tira o sininho cinza também, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.